O Terreiro Lá de Casa Não se barre com vaçola Barre com ponta de sabre Fala de metralhadora Quem é homem vai comigo Quem é mulher fica e chora Tô aqui quase contente Mas agora vou embora Como a noite traz o dia Com presteza ou com demora Será quem anda comigo Sua vez e sua hora O Terreiro Lá de Casa O Terreiro Lá de Casa O Terreiro Lá de Casa O que só nunca escondi Vantagem nunca contei Muita luta já perdi Muita esperança gastei Até medo já senti E não foi um pouquinho, não Mas fugi, nunca fugi Nunca abandonei meu chão Música Quem é homem vai comigo Quem é mulher que me chora Vou avivar-se contente Mas agora vou-me embora Música 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 Música